Bem, voltamos com o programa, eu estou com a Andressa Salamone, nossa fashionista. Andressa, desculpe, eu estava vendo esse relógio aqui seu. A Andressa, ela não só dá informações sobre o que está rolando, como ela usa também. Esse relógio é uma coisa raríssima, fale um pouquinho dele. Então, Maurício, esse relógio rublou, ele foi feito em homenagem às mulheres e só tem 52 no mundo. Foram 52 exemplares. Que lindo, hein? Gostei muito, tem esse pink, verde, fora combina, eu misturo com tudo azul. Então, às vezes, eu estou com uma roupa, que nem eu estou de roxo, mas ele combina, entendeu? É uma coisa harmônica. Você tem mostrado essas coisas harmônicas para nós sim e também para os que visitam o seu blog, o seu site, o seu... Portal. Ela faz tudo, tanta coisa. Você tem mostrado? Tenho mostrado, sim. Eu mostro... A minha especialidade naquele portal, né? É mostrar como repetir looks e... Porque hoje em dia tem aquele tabu. Ai, não posso repetir o look tal porque eu fui no evento. Como eu já falei uma vez, até no seu programa que reprisou eu com um blazer, vestido blazer, a gente gravou a revista Cloud e depois o Wish. Eu fui com o mesmo blazer, só mudando os acessórios, cabelo, maquiagem. Otimizando, otimizando o seu guarda-roupa. Otimizando o meu guarda-roupa. Porque, às vezes, as pessoas deixam de investir em uma peça bacana porque elas falam, ah, eu só vou usar uma vez, vai entrar no meu guarda-roupa e nunca mais. Mas não pode ser assim. Tem que saber misturar, mesclar e usar várias vezes. E economizar. E economizar. E economizar também.